Já! Para o elevador! Rápido! Ele já vem aí! Voltamos a encontrar-nos, Buzz Lightyear! Pela última vez! Ah, é o Zerg! Tenha cuidado! Ele está armado! Vamos! Saltem! A saída de emergência! Vamos! Vá lá! Pressa! Mas o Buzz está em perigo! Fares! Fares! Fares Lightyear ao salvamento! Renda-te Buzz Lightyear! Eu venci! Eu não vou render-me! Tu mataste o meu pai! Não, Buzz! Eu sou o teu pai! NOOOOOOO! Vá lá! Vá lá! Vá lá! Ah! Buzz! Eu sei que tu consegues trutar o Zerg! Só precisas ter confiança em ti próprio! Prepara-te para morrer! Ah! Não consigo ver isto! CONTRO! Consegui! Finalmente derrotei o Zerg! Pai... ... ... ... ... Sim! Como é que vamos apanhá-lo? Vai uma pizza? Vão, vão, vão! Veis connosco? Não, eu quero pôr a conversa em dia com o meu pai Muito bem, filho! Sais ao pai! Apanha-mas! Oh pai, és bestial! Felicidades! Alguém sabe guiar! Sleeky, pedais! Rex, vês o caminho! É a minha batata! Tratem dos manipulos! Estranhos! Do exterior! Oh, não! Parou no semáforo! Vamos apanhá-lo! Vamos, Sleeky! Ah! Ficou verde! Vamos! Não andamos! Poderias mudanças! Rex, por onde? Esquerda! Esquerda! Não, não! Direita! Direita! Certo! Certo! Não! Esquerda! Certo! Ele vai virar à esquerda! Vai virar à esquerda! Vai virar à esquerda! A Zona Branca destina 7-9, Lado e Lada, de Casal... Não podemos estacionar aqui! É proibido! Salva-te-nos a vida! Estamos-te eternamente gratos! Está ali! Estranhas aéreas do Oriente, voo 4-5-1 para Tóquio. Todos os passageiros devem embarcar imediatamente. Passejeiro Rites, passageiro Leon Rites, por favor, dirija-se ao Balcão Central. Salvais-nos a vida! Estamos internamente gratos! Deixou-se a ir para! Vem alguém? Oh, cãozinho! Uou, 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 uou! A vossa atenção, por favor.